É isso aí pessoal, sábado 19 de julho de 2014, Santos, Praia do Boqueirão, olha só, hoje nós temos a maré alta, a maré está avançando aqui na areia da Praia do Boqueirão, que geralmente é uma areia, uma praia com uma areia, extensão de areia bem grande, só que hoje, olha só, cheio de água, o pessoal jogando bola, vocês veem ali, estão dividindo metade do campo na areia seca e a outra metade na areia molhada, mas isso não vai estragar a diversão, olha aí o edifício Parque Verde Mar, Praia do Boqueirão, tempo nublado e é isso aí, sempre vale a pena, né, final de tarde em Santos e a gente vê ali o céu, né, hoje não temos o pôr do sol, pôr do sol tão visível porque está cheio de nuvens. É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.